Que maravilha, é muita grana, eita, quem popa tem, cofre outras metas, gente, eita, olha só, que maravilha, é muita grana, gente, olha só, gente, eita, bora, 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 e vocês aí, tem um cofrinho aí, guardadinho, gente, vocês estão popando, pré-economizando, gente, então, eita, que alegria, é bom popar, gente, vale cada centavo, não gaste com besteira, tá, gente, eita, olha, que alegria, olha só, gente, eita, 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 e